O Marquinho, o Marco Aurélio Júnior comigo agora ao vivo pra falar de saúde, né? Hoje é feriado, né? Mas Blumenau tá com atendimento na saúde pública. A gente tem essas questões aí de muitas doenças. Dengue é uma das coisas que mais preocupa. Você tá onde agora aí, Marquinho? Olá, Rodrigo. A gente tá aqui no Centro de Atendimento Dengue, no município de Blumenau. O poder público que instituiu esse Centro de Atendimento Dengue aqui no Campus 3 da Universidade Regional de Blumenau, da FURB. Nesse momento, não tá com um grande número de pessoas aqui no acolhimento, no atendimento, numa espécie de pronto atendimento que é realizado aqui no Centro de Atendimento Dengue, na cidade de Blumenau. Porém, segundo o coordenador que está hoje aqui no CAD, que é o Centro de Atendimento Dengue, pra coleta, o movimento é um pouco mais intenso. Vale destacar que o Centro de Atendimento Dengue aqui na cidade de Blumenau, ele está aberto hoje, feriado, desde as 7 horas da manhã até as 7 horas. Da noite e vai permanecer assim, tanto neste sábado, quanto neste domingo. O trabalho, o serviço realizado pelo Poder Público aqui, nesse Centro de Atendimento Dengue, pra garantir, né? Já temos registro aí do aumento do número de casos, já tivemos três mortes no município de Blumenau, temos no momento 42 pessoas internadas por conta da Dengue, sendo 10 delas em UTI, 32 em enfermaria. Portanto, o Centro de Atendimento Dengue segue aí aberto, prestando esse serviço à população, pra garantir o menor número de intercorrências, de ocorrências possíveis relacionadas a essa doença, a essa epidemia que já afeta Blumenau. Além disso, nesses feriados, ambulatórios gerais, três deles aqui no município de Blumenau, também estarão abertos, que são os ambulatórios do Garcia, da Velha e também o da Itopava. Os atendimentos nesses três agentes também acontecem das sete horas da manhã até as sete horas da noite. Hoje, feriado, final de semana, funcionam normalmente esses três agentes. E vale destacar que amanhã os três agentes estarão com a campanha nacional de vacinação, a imunização contra a gripe, que está sendo realizada aqui em Blumenau também, das oito horas da manhã às cinco horas da tarde, porém apenas amanhã, já que hoje é feriado e domingo não tem vacinação aqui no município de Blumenau. Então fica esse serviço importante, Centro de Atendimento Dengue, aberto durante todo o final de semana, das sete horas da manhã até as sete horas da noite, e os agentes da Velha, do Garcia e também da Itopava. Rodrigo.